Fala galera, beleza? Mais um vídeo, vamos pedalar de volta pela Atlântica, vamos passear aqui até a rua 3000 Estamos aqui no mole Barra Norte Com bastante movimento Ficou com as imagens aí, vem passear comigo Fazendo 20 graus Ficou com as imagens aí, vem passear aqui Ficou com as imagens, 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 vem passear aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bastante movimento, hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, olha, não é bom. Não, 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 deixa eu passar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, foi embora A CIDADE NO BRASIL 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 É, agora eu vou pra casa almoçar, espero que tenham gostado dessas imagens aqui do sábado do Balneário Camorú, essa vocês vão estar vendo no domingo, é um vídeo extra de domingo, ou sei lá, outro dia pra não estar assistindo, né? Eita, pega! Pega, pega! O tempo tá virando, eu acho que vai vir chuva, eu acho, não tenho muita certeza. Mais um pouquinho aqui. Bom gente, valeu, grande abraço, partiu, até o próximo vídeo, fui!